Ronaldinho Gaúcho, a expectativa para saber se ele vai fazer de novo uma grande partida e a bola está rolando. Na frente para o Ciro, tentou o drible de corpo, levou vantagem na velocidade sobre o Ronaldo Angelim. Rafael Moura no meio, que jogada do Ciro, olha o cruzamento, tira o Wellington. Já o Fluminense vem de vitórias sobre Havaí e Atlético Paranaense, você revendo ali a jogada do Ciro, né? Em cima do Ronaldo Angelim, destaque como nós já comentamos, você está narrando, Ciro, Ciro está muito bem no jogo. E olha ele aí, passe do Souza, Ciro, entrou livre, cortou o Angelim, chutou, Felipe! E o Abel Braga coloca as mãos na cabeça e o torcedor tricolor também, que lance o Ciro, está arrebentando no início do jogo. É o início do jogo, muitas emoções ainda reservadas aqui no jogão do Engenhão. Renato Abreu pode bater de longe, ele chuta forte, Diego Cavalieri. Pela direita o Souza, bonito drible no Ayrton, levou bem o Souza, ainda o Ciro. Acaba em cima pelo Wellington, cruzamento do Diogo, Marquinho com o peito, Ciro vai fazer, chutou, travou o Leomora, Felipe! Pegou praticamente em cima da linha. Williams, implacável na marcação, Thiago Neves já tocou de primeira. É para o Ronaldinho Gaúcho, David abriu, Ronaldinho deixou o David na cara do gol, mas está na banheira, não valeu o gol. Aí o cruzamento, Rafael Moura na primeira trave, tocou e a bola foi para fora! Inacreditável, que chance perdeu a equipe do Fluminense, olha o Rafael Moura. O Flamengo tenta pressionar no final do primeiro tempo, Leonardo Moura, Thiago Neves, a bola é para ele. David perde no meio da área, devolução para o Williams. Cruzamento foi feito, David de cabeça, Diego Cavalieri catou. Renata Abreu tocou para o Williams, Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho, viu bem, um bolão para o Júnior César. Chegou, tocou para trás, Thiago Neves cruzou o Williams de cabeça, é gol! Gol, Williams! Vibra faz a festa, a maior torcida do Brasil! Cruzamento perfeito de primeira do Thiago Neves e o Williams apareceu na brecha deixada pela defesa do Fluminense e de cabeça tocou no cantinho, a torcida do Flamengo está vibrando, veja o gol, Thiago Neves de primeira. O Williams, condição legal, não tinha ninguém do Fluminense por perto e aí ele cabeceou e a rede do Fluminense se balançou no Engenhão. Veja de novo, o gol do Flamengo, Flamengo 1, Williams, Fluminense 0. Aqui o Marquinho, tocando do lado esquerdo. Carlinhos, cruzamento, olha o Fluminense com o Rafael Moura, Ronaldo Angelina, volta! O Souza isolou! Souza na cobrança, olha o Fluminense! E essa bola passou perto do gol! Boa cobrança aí do Souza! Mais uma vez para você, olha lá! Lateral cobrado pelo Souza, bem para dentro da área, Marquinho deu o toque! Veio o Léo Moura, olha o Fluminense chegando, é Guinho pegou de primeira! Levou vantagem, deu vantagem o árbitro, Júnior César, lançamento para o garoto Negueba. Ronaldinho Gaúcho fecha ali pelo meio, jogando como um centroavante. Ainda Negueba, rabiscou, passou no meio de dois, entortou, fez uma bagunça, entrou na área o Negueba, cruzou, era para o Ronaldinho, tirou a defesa e o Ronaldinho fica reclamando que foi puxado, mas a defesa do Fluminense saiu para o jogo. Aí o torcedor do Botafogo deve estar dizendo, há coisas que só acontecem ao Botafogo. E aí o Rafael Moura, chegou bem, na entrada da área, rolou, corta a luz, olha a chance, Rodriguinho bateu para fora! Aí o torcedor do Botafogo deve estar dizendo, há coisas que só acontecem ao Botafogo. E aí o Rafael Moura, chegou bem, na entrada da área, rolou, corta a luz, olha a chance, Rodriguinho bateu para fora! Tinha tudo para empatar o jogo, o Fluminense perdeu. O Ayrton perdeu a bola no meio, ali o Edinho, depois o Rafael Moura, o passe, o corta a luz e o Rodriguinho bateu cruzado. Que chance incrível perdeu o Fluminense. Com quatro atacantes, você perdeu um gol desse, num jogo decisivo, num jogo com poucas chances. Botinelli, vem o argentino, Botinelli para fora! Colocou muito bem a bola, que acabou saindo. Veja lá, passou, tirou tinta, hein, vai ter que pintar ali atrás. É muito bom o jogador, Botinelli, tanto na bola parada, quanto com ela. Não quer perder para o grande rival. Olha o Souza, mandou para a área de Gil de cabeça, a Filipe deu o toque nela. Foi o jogador do Flamengo que tocou nessa bola, hein? Foi o Williams, ó. Aí o Souza, para a cobrança de escanteio, lá vem bola no meio da área, sobe a zaga, o toque de cabeça para baixo, Ciro! Agora na base do chutão. Souza mandou lá para a entrada da área, Angelinho subiu. O rebote fica com o Williams, acabou o jogo! O Flamengo vence! O Flamengo vence!